Oi gente, o vídeo de hoje é uma dica pra vocês. Na verdade, eu tava conversando com um amigo, a gente tava falando sobre música e foi aí que eu me toquei, que eu estava usando vários aplicativos pra baixar a música. E aí eu pensei, por que não dar essa dica pra vocês? Eu sei que baixar a música não é tão fácil assim. Eu vou mostrar pra vocês de um jeito bem simples. Às vezes, alguns aplicativos não têm as músicas que a gente quer. Então, eu vou mostrar pra vocês uma maneira que você pode baixar qualquer música e ter ela no seu celular pra você poder ouvir quando você não tiver internet. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e você agora, nesse momento, tá procurando uma maneira de baixar a música, eu vou pedir pra você se inscrever no meu canal, porque assim, toda vez que eu tiver uma dica nova, você vai receber uma notificação, você vai receber o vídeo e você vai aprender comigo. E claro, né gente? Eu também quero aprender com vocês. Então, eu quero saber de vocês qual aplicativo ou o que vocês fazem pra baixar a música que vocês querem. Deixa aqui nos comentários. Agora, eu vou pegar o meu telefone, que eu estou usando pra filmar. Então, vocês não vão me ver mais, vocês vão me ouvir. E eu vou mostrar pra vocês passo a passo qual aplicativo e quais os truques que eu uso pra ter as músicas no meu celular. O que eu faço quando eu quero baixar as minhas músicas é eu abro o meu aplicativo de gravar a tela, eu ativo a tela, então ó, como agora eu ativo a tela, assim como vocês estão vendo o vídeo agora, eu vou no YouTube e eu coloco aqui no YouTube o vídeo que eu quero ouvir, né? Então, no caso, eu coloquei aqui pra dar um exemplo pra vocês, eu coloquei essa música aqui do Bruno Mars, que eu adoro. E eu escolhi essa versão aqui, cover. Não posso clicar na música, porque senão o YouTube dá direitos autorais, porque... por causa do áudio. Mas, vamos fazer de conta que eu cliquei e eu ouvi a música inteira. Como eu ouvi a música inteira, eu ouvi a música inteira e eu tava com o aplicativo gravado a tela, ativado, eu acabei... Aí, faz de conta que eu ouvi a música inteira, então vocês podem ver que eu tenho o vídeo gravado a música inteira. E agora, o nosso segredinho, que é esse aplicativo, que chama My MP3 Convert. Então, o que ele faz é que, quando eu mando um vídeo pra ele, aqui, ele converte o meu vídeo em áudio, ele converte o meu vídeo em MP3. Então, já tá aqui a música, ó, When I Was Your Man, que eu já até mudei o nome. E eu coloquei aqui. E pronto, gente, é só isso. É só você clicar aqui, eu vou mostrar pra vocês, você clica aqui em cima e clica aqui. Aí, vai abrir a sua galeria do telefone e você clica no último vídeo que você fez. Que, no caso, vai ser do que você gravou a tela. E aí, você pode converter. E o que eu gosto bastante é que você pode converter no aplicativo, mas você pode salvar em outros lugares. Por exemplo, se eu vir aqui em Opo 8, eu posso salvar em meus arquivos. Ou eu posso enviar pra alguém, por exemplo, eu posso mandar por Messenger, pelo WhatsApp. Ou até mesmo criar um videozinho legal pra colocar no Instagram. Bem, gente, vocês viram como é fácil? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. E o que eu gosto dessa maneira, que eu uso, é que muitas vezes eu tô no Instagram, no Facebook, no YouTube. E aí, passa uma música e eu gosto da música, eu quero salvar aquela música. Mas aí, eu não sei o nome, é só eu abrir o aplicativo, deixar a música rodar e converter ela. E pronto, eu já tenho a música salva. Tipo, eu não vou perder horas, primeiro, procurando o nome da música. Porque eu, no próprio aplicativo, eu já posso gravar a música e fazer uma cópia dela. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Me segue lá no Instagram, arroba carolmirandooficial. E, claro, gente, ativa o sininho, porque assim você não vai perder mais nenhuma dica. Beijinho, fiquem com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!